Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, domingão, dia 17 de setembro. Hoje é celebrado o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Foi nessa data, em 1987, que vários países assinaram o Protocolo de Montreal, no Canadá. A camada de ozônio se localiza a cerca de 30 quilômetros de altitude na estratosfera. Ela é responsável por garantir que todos os seres vivos do planeta fiquem protegidos contra a incidência de raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Sem a camada de ozônio, nunca teria como existir a vida no nosso planeta. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a perda de apenas 1% da camada de ozônio resultaria na incidência de 50 mil novos casos de câncer de pele, afetando o sistema imunológico, provocando o envelhecimento precoce e problemas de visão. Do Protocolo de Montreal, em 1987 para cá, vários avanços foram conquistados. Em 2014, um estudo científico promovido pela ONU apontou que a camada de ozônio vem se recuperando gradativamente. Precisamos salvar o planeta, para que as próximas gerações possam habitar o mesmo. Pessoal, música ao vivo no palco da piscina a partir de 13 horas. Valeu! Tchau!